Olá, salve, salve, o Estação Cultura desta terça-feira está entrando no ar e como sempre estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar com o bailarino Milton Graffé Jr. sobre a temporada do espetáculo Toyin 2, Dança para a Segunda Infância, que inicia na quinta-feira. Também vamos falar sobre os debates e rodas de conversas promovidas pela Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, que iniciam hoje. E o curso Retrato na História da Arte é outro assunto do Estação Cultura desta terça-feira, que também traz a música do João Maldonado, que lança no dia 1º de novembro o álbum Beauty. O primeiro do João Maldonado Quarteto, ou na Quinteto, aumentou o tamanho do grupo, mas daqui a pouquinho a gente fala. Iniciamos o programa falando sobre o espetáculo Toyin 2, Dança para a Segunda Infância, que faz curta temporada no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa, a partir de quinta-feira. Eu converso sobre esse trabalho da Mouveri, Companhia de Dança Contemporânea, com o bailarino Milton Graffé Jr. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. E é um trabalho que dá sequência a um trabalho já desenvolvido por vocês há algum tempo, né Milton? Exato. A gente começou esse trabalho, a Jussara começou, a Jussara Miranda, coreógrafa e diretora, começou em 2011. O resultado de uma pesquisa de mestrado, de uma viagem que ela fez à Barcelona, era um mestrado meso a meso, assim, né? Um sanduíche. E daí, quando ela voltou, voltou muito sensibilizada pelas práticas da política pública para as artes na Espanha, que já prospectavam na infância, né? Então, tinha muito espetáculo de dança e de teatro para a infância. E ela voltou muito desejosa de iniciar essa pesquisa aqui. E acho importante dizer que o Toyn foi o pioneiro, né? Na dança, dessa linguagem de espetáculo cênico para bebês. E aí, então, a gente trabalhou com o Toyn, dança para a primeira infância. E aí, depois de... em 2017, ela iniciou a pesquisa desse desdobramento, então, para a segunda infância, né? Entendendo que o Toyn, ele atendia bem a primeira infância e que a segunda infância, devido a todo esse avanço tecnológico, as crianças já estão, né? Sabendo de tudo. E que, então, poderia ter um segundo trabalho e aí desdobrar essa pesquisa para a segunda infância. Bom, e aí esse trabalho, especificamente na segunda infância, já contempla as brincadeiras que as crianças já fazem ali até os nove... Até a... dos três aos sete. Dos três aos sete anos, né? Dos três aos sete anos, né? Já alguns personagens do mundo da imaginação deles ali também já estão presentes dentro do espetáculo, né? Exato. Teve como referência as Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, dentre outros escritores de livros infantis, como a Glaucia Souza, Eva Furnari, Monteiro Lobato e tem outros também. Eu preciso parar por aqui porque eu não vou lembrar de todos, então eu menciono alguns. Mas que dão conta exatamente disso, assim, né? De abarcar esse universo da imaginação da criança, que está há mil, né? Nesse período dos três aos sete anos. Mas entendendo que o corpo é a expressão disso tudo e que a dança como um lugar de brincadeira, né? A dança como uma possibilidade de brincar. É o brinquedo da dança, assim, né? O espaço e o material mínimo que se tem para brincar, né? Exato. A partir dali é onde se começa a brincadeira. Exato. Toa em dois, dança para a segunda infância, então de quinta a domingo, sempre às quatro horas da tarde. Exato. Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa na Avenida Independência, número 75. O pessoal passou para o edital de ocupação. Esse trabalho que é pioneiro nessa área e que já virou, inclusive, um projeto também para formar outros profissionais. Queria agradecer a tua presença. Muito obrigado. Certo? Até a próxima. Valeu, Tom, até a próxima. Bom, e desde o mês passado, o pianista João Maldonado vem disponibilizando nas plataformas digitais algumas músicas que vão fazer parte do primeiro álbum do João Maldonado, Quinteto. Nessa sexta-feira, mais três trabalhos estarão disponíveis. A gente confere agora um dos temas que estarão no álbum Beauty, que tem lançamento no dia 1º de novembro. E hoje é o Everson Vargas que está aqui acompanhando o João no nosso programa. A gente já ouve música agora com vocês, guris. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 da arte para pessoas interessadas em geral, os curiosos de plantão, como é que a gente... Isso, a ideia é que o curso é aberto para todas as pessoas que se interessam pelo tema, por história da arte, por arte em geral. Então, não tem um pré-requisito, pode vir pessoas de todas as áreas e começa, então, são três sextas-feiras, começando nessa, dia 11, das 15h30 às 17h30. Bom, a ideia é o curso chegar até o retrato contemporâneo, Laura? Pois é, no mês que vem a gente tem o século XVIII e XIX, aí a gente já vai estar em dezembro, vamos dar uma pausa, não sei se a gente vai chegar na atualidade, mas era a ideia. Então, por enquanto, só o retrato na história da arte nesse recorte da Idade Média, é isso? Não, o Renascimento. O Renascimento, então, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, informações e inscrições, o e-mail está aparecendo na tela, é laura__lima.com.br e dá uma procurada na Laura também pelas redes sociais para conhecer um pouco mais do trabalho e um pouco mais do curso como um todo. Laura, obrigada mais uma vez pela tua presença aí, certo? E até a próxima, certo? Bom, antes da gente ir para o intervalo, tem mais uma dica para dar e essa dica é para quinta-feira, que a partir das 8 horas da noite, lá no Parafernália, acontece a primeira edição do projeto Quinta Provocativa, um espaço para todas as artes com apresentações do bailarino Eduardo Severino e dos músicos Oli Júnior, do Rafael Madruga e muitas outras atrações. Agora sim, a gente vai para um pequeno intervalo, a gente volta rapidinho para falar sobre várias coisas aqui no Estação Cultura e também para ouvir a música do João Maldonado. É rapidinho, a gente está voltando. O sertão permanece, mas é um outro sertão. A gente precisa pensar que esse espírito do sertanejo também é banhado de pão. Essa fieira aqui era nós trabalhando junto, olha aqui, tudo era o povo junto, olha, o Dia de Reis era uma grande celebração aqui, olha ali. A minha cultura veio dentro de mim junto com a minha bagagem. É isso, até onde o sertão vive dentro de você. Sertão de Dentro, último episódio, nesta quarta, 10h30 da noite. Para toda minha vida, eu não sabia se eu realmente existia. Mas eu faço. E as pessoas começam a perceber. Quando você me traz, você pode me apresentar como Joker? E aí E aí E aí E aí Estamos de volta com a Estação Cultura desta terça-feira. O Território QND é uma ação do Programa Educativo da Bienal 12, que inicia hoje aqui em Porto Alegre. A iniciativa é formada por debates e rodas de conversas que também devem acontecer em Caxias do Sul e Pelotas. Eu converso sobre esse assunto com o Igor Simões, curador da Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado. E uma notícia bem interessante, porque hoje é um momento bem importante, essa primeira fala sobre a Bienal com o conjunto dos curadores, a curadora principal da Bienal. Exato. A gente tem... Hoje começa esse programa, então, que é o Território QND, que é um programa que nos emociona muito poder fazer essa homenagem a essa personagem tão icônica, né, da literatura contemporânea brasileira, que é a KND, personagem protagonista do Defeito de Cor. E hoje esse território começa, esse território de encontros, do ponto, talvez, do ponto primeiro da Bienal, que é ouvir esses curadores, né, estaremos, a André Junta, curadora geral, eu e a Fabiana, que somos curadores assistentes, estaremos ali para ouvir um pouco e trocar um pouco com o público sobre um pouco dos caminhos por onde essa Bienal vai. Para, a partir disso, a gente conseguir caminhar dentro desse território. Então, eu acho que vai ser uma experiência bem importante e não só, né. Nós temos ainda a participação de outras convidadas ao longo da noite. Pois é, tu disse que abre nessa ponta, tu falaste dessa personagem icônica e termina na outra ponta com a presença da autora aqui, né. Exato. A gente tem uma série de encontros, né, esse é só o primeiro. E no último, em novembro, a gente vai ter o prazer de contar com a Ana Maria Gonçalves, autora do Defeito de Cor, que estará conosco numa sessão especial desses territórios. Mas ainda hoje, a gente tem a participação de três professoras brilhantes, a professora Carmen Capra, a Celina Alcântara e a Luciana Loponte, que também vão após a mesa com a Andréia falar um pouco sobre, Puro, quais são esses caminhos dessa relação entre arte, arte contemporânea, educação, mostras, exposições. Então, é bem o início, assim, dessa caminhada que nos espera. Dessas interlocuções possíveis que a própria arte, principalmente que a arte contemporânea contempla e pode expandir, né. Exato. Exato. É um pouco de pensar o que pode a arte contemporânea, mas também o que pode a arte quando ela se estabelece como um lugar de pensamento. O que pode a arte quando ela se estabelece como um lugar de encontro, como um lugar de troca, como um lugar de construir diferentes repertórios para olhar para o mundo contemporâneo. Então, é um pouco isso, né. A gente tem mulheres das mais diferentes procedências, não só artistas, mas artistas, professoras, historiadoras, teóricas da cultura, mulheres das mais diferentes áreas que se reúnem com o público para pensar a cultura contemporânea a partir desse lugar do feminino, que é o tema geral da Bienal 12. Bom, sendo a Bienal um evento tão importante, essa discussão tão pertinente, é importante também dar uma descentralizada. Então, a ideia também é levar, pelo menos, a Pelotas e a Caxias do Sul algumas discussões, né. Exatamente. Os encontros do território que é em Dê. A ideia é que esse território possa acontecer em diferentes partes do Rio Grande do Sul, né. O território que é em Dê é um programa da Bienal, do Bienal 12, que segue ao longo de 2020. Nesse primeiro momento, a gente teve que fazer escolhas. E aí, dentro dessas escolhas, nós resolvemos que estabeleceremos, construiremos esse território em Pelotas e também em Caxias do Sul. A ideia é que essas ações não fiquem só em Porto Alegre, né, que elas possam tocar outras pessoas em diferentes regiões do Estado. Pelotas, por exemplo, tem uma tradição acadêmica importante, né, com cursos de formação em arte. Esse tema das mulheres negras, que é o tema que vai ser debatido lá, é um tema muito premente na sociedade pelotense. Então, a ideia é construir essas formas de relação entre as mesas do território que é em Dê e o lugar em que esse território acontece quando ele chega. Bom, então, o território que é em Dê começando hoje, a partir das 19 horas, dá para se dizer que é um... Se não é a abertura inicial da Bienal, é um grande momento de encontro das ideias da Bienal. Hoje, a partir das 19 horas, às 19 e também, às 20, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, na Avenida Independência, número 75. Informações também, inscrições e também toda a programação, a gente pode encontrar pelo site www.fundaçãobienal, aí sem o cedilha, e sem o tio.arte.br. Igor, obrigado pela tua presença aí. Obrigado pela tua presença aí. E com certeza a gente vai falando mais adiante com o decorrer da Bienal, vai se aproximando e quanto ela for acontecendo, certo? Obrigado. Até lá. Bom, a gente acompanha agora mais um pouco da música do primeiro álbum do João Maldonado, Quinteto, e é só o prelúgio do Interdecer, que ainda não foi lançado nas plataformas digitais, é uma destas que estará em breve no formato Quinteto. Então, já vai mostrando para nós um pouco desse tema, hein, João Maldonado, por favor. A 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 Maldonado, por favor. E no dia 1º de novembro tem show de lançamento do álbum Beauty, o primeiro do João Maldonado, Quinteto. Mas como eu já comentei anteriormente, muitas das músicas desse trabalho já estão disponíveis nas plataformas digitais. Uma delas ainda mostrando um pouco desses encontros que o álbum está prevendo, né? Essa ideia de voltar à tua volta ao jazz, mas também mostrando um pouco das tuas influências e muitas das músicas que tu passou da tua caminhada musical. E o senhor Maldonado, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. A Maldonado, por favor. Em 86, em 89 que eu entrei para a história. Pode falar do jazz e da música instrumental aqui. Está com muita gente desse pessoal que está tocando contigo agora nesse teu disco, né? Exatamente. Exatamente. Tonda, tem toda uma imigração porto-alegrense e voltou agora, né? Os bandeirantes voltaram e estão fazendo esse movimento já com a nova geração. Mas eu também gostaria de dizer que o Bilton, ele, na verdade, o plano desse disco veio através de uma poesia dos índios. E eu quis trazer os índios, né? E eu quis trazer os índios, né? Esse povo, o nosso povo primeiro. Na verdade, essa poesia dos índios, que é sobre beleza. E essa poesia eu entreguei para um cara chamado Buu Kennedy. Ele é artista plástico e ele faz palestras no mundo inteiro, Bélgica, França, falando sobre os povos primeiros da nossa terra, Brasílias. E o Buu Kennedy é da nação tucano. E eu tive a honra de estar no disco dele, no meu disco, no caso, ele gravou a poesia em tucano. Eu saí das teclas, eu fui tocar tambor, fui tocar cachixi, fui tocar, enfim, e a pitos de madeira, que davam a ideia dos pássaros, e o Everson fazendo o contrabaixo com o arco. Bom, e nessa mistura do original, dos povos originais, até o mais contemporâneo, do Eletrônico, que tem ali um rap jazz também, essas misturas que você está fazendo nesse disco aí, né? A Negra Jack foi maravilhosa. Eu também passei a mesma poesia para ela, ela fez um rap fantástico, com uma letra para cima. Não é uma letra que seduz, que tem sexo, que tem isso, que tem... Tudo aquilo que a gente está acostumado a ver nos clipes, não, é o contrário. É uma poesia que fala sobre beleza, ela cantando maravilhosamente, e a gente quebrando tudo depois, né? Porque é rap jazz. E tudo foi gravado ao vivo. E vamos fazer o seguinte, então. Para a gente encerrar com um pouco mais de música, vou fazer o convite aqui, mais uma vez, para o show de lançamento, que aí junta o pessoal do quinteto, que é o Everson Vargas no baixo, tem o Amaury e a Blanovs, que tem o João Rizzo, e tem o César Aldi na bateria, ainda participam do disco, e o Alexandre Prins, o Ginter Kran Jr., o Humberto Boquinha, o Júlio Rizzo, a Negra Jack, tem uma galera bem massa aí, então... É a Nessa Fagundes. É a Nessa Fagundes. Então vá acompanhando pelas redes sociais, as músicas vão estar disponíveis no dia 11 e no dia 25 de 10, a gente tem mais músicas disponíveis, e o show de lançamento acontece no dia 1 de novembro, a partir das 19 horas, na Concha Acústica do Teatro São Pedro. Procura o João Maldonado pelas redes sociais e vai ouvindo as músicas, vai te adaptando ao disco. Queria agradecer a presença de vocês aí, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho que está saindo. E agradeçam com mais música para nós, que eu encerro o Estação Cultura, desejando a todos vocês um bom final de tarde, lembrando que a gente volta amanhã, a partir das duas horas da tarde, e a gente tem a nossa representação às nove e meia da noite. Agora um pouquinho mais, Jefferson Vargas e João Maldonado com vocês. E a gente tem a nossa representação às nove e meia da noite. E a gente tem a nossa representação às nove e meia da noite.